Se depois de tudo o que eu vou dizer, neste vídeo, você continuar no firme propósito de ser tradutor literário, eu tiro meu chapéu para sua bravura. Exageros à parte, eu vou dizer para vocês o que é que uma editora espera de um tradutor literário. Ou melhor, o que é que um leitor espera de um tradutor literário. Em primeiro lugar, eu parto de uma constatação. Os cursos acadêmicos de tradução, pelo menos os que eu conheço, que eu tive notícia, dão uma ênfase enorme à teoria da tradução, o que é correto. Porém, se eles estão formando, entre outras coisas, tradutores literários, seria interessante que a ênfase também recaísse na teoria da literatura. Por que isso é importante? Porque na hora de traduzir, se você tem conhecimentos razoáveis de teoria da literatura, você consegue distinguir recursos que o escritor se vale, e consegue saber aquilo que é importante preservar e aquilo que não tem tanta importância. Além disso, você consegue saber a que escola ele pertence, você consegue saber quais são os valores estéticos que ele cultua, a época em que ele viveu, os seus avedores. Tudo isso daí é muito importante para o tradutor de literatura. O tradutor que trata com literatura, ele precisa ter, basicamente, dois tipos de requisito. Um tipo de requisito são as coisas que ele adquire com conhecimento. E um outro, que é menos palpável, é uma certa, digamos assim, um certo talento, aquilo que nasce com ele. Desse talento faz parte o amor pela literatura, o hábito de ler, de ler não só na sua língua de partida, na língua com que ele trabalha, inglês, jacê, etc, porém, também e muito na sua língua de chegada, no caso, o português. Também é interessante que ele tenha algum talento para a escrita, que ele goste de escrever, que ele seja capaz de se expressar por escrito de uma maneira razoavelmente artística. É necessário que ele seja escritor? Não necessariamente. Nem escritor consumado, publicado, nem escritor, como se chama, de gaveta. Não, não é necessário. É necessário que ele tenha gosto pela escrita. Que ele seja capaz de sentar e criar alguma coisa, eventualmente, quando há necessidade. Então, esses requisitos que a pessoa traz dentro de si, desde que nasce, esses são menos palpáveis, isso é muito difícil de abordar aqui. Eu vou abordar os requisitos que a tradutora ou tradutor de literatura adquire através de esforço, conhecimento, pesquisa, escola, etc. Em primeiro lugar, naturalmente, o que é óbvio é que a pessoa que traduz qualquer língua em qualquer setor, evidentemente, não só o literário, que conheça muito bem a língua de origem e que conheça a sua cultura. Os elementos culturais presentes dentro de um livro de literatura são enormes, é de uma quantidade enorme. Vai ser necessário conhecer muito bem e ter capacidade de pesquisa para descobrir aquilo que não se conhece. Porque, eu vou dizer uma coisa, você pode traduzir até os 80, 90, 100 anos, até você morrer, você não vai saber tudo. É muita coisa para saber. Então, é preciso saber pesquisar. Porém, mais até do que a língua, agora estou falando de língua e não de cultura, estou falando de língua, mais do que a língua de origem, o tradutor precisa conhecer a sua língua. Por quê? Porque ele pega aquilo que está lá, o que está lá está dado. Digamos assim, que a sua relação com a língua de origem do texto é mais passiva, ao passo que a sua relação com a língua de chegada é inteiramente ativa. O texto está dado e você precisa decifrá-lo. E depois que você decifra o texto, você precisa transportar de uma maneira que nem sempre é fácil. Em literatura, você precisa ter o foco das palavras, você precisa conhecer todos os seus valores semânticos. E desses valores semânticos, dessas palavras que você vai usar, fazem parte não só os dados atuais, mas porém os passados, toda palavra tem uma história. Toda palavra é aquilo que ela é e aquilo que ela sempre foi, mas aquilo que ela deixou de ser. Não sei se estou sendo clara. O conhecimento da história das palavras, hoje em dia, é bem deficiente, porque poucas pessoas conhecem coisas como etimologia, gramática histórica, filologia, coisas desse gênero, que ajudam muito na escolha, de repente, de um adjetivo que caiba exatamente para aquilo que o autor usou. Porque a partir do momento que um autor bom, claro, naturalmente não estou falando de uma literatura comercial, que está interessado em contar uma historinha, estou falando de autores que têm ambições literárias. Muito bem, a partir do momento que ele escolhe aquela palavra, que ele caracteriza uma personagem com determinado adjetivo, é preciso descobrir exatamente aquilo que aquele adjetivo comporta na língua de origem e encontrar o melhor possível de correspondência na língua de chegada. E isso nem sempre é fácil. É necessário ter um conhecimento muito grande da língua de chegada, porque frequentemente a palavra existe, ela está lá no fundo do baú de um dicionário e você precisa chegar até ela. Então, nessas alturas, você tem algo que é um repertório próprio e algo que é aquilo que você precisa descobrir através da pesquisa. Saber pesquisar é um exercício, um exercício diário. A outra coisa que você precisa conhecer e que isso também faz parte dos estudos de língua são as figuras de linguagem, as figuras retóricas. Você precisa saber distinguir uma metáfora, uma metonímia, uma hipérbole, uma antítese, todas essas coisas para valorizar. O autor, frequentemente, se usa de recursos nem sempre muito visíveis. É preciso perceber que ali em cima, de repente, do parágrafo, ele deu início a um processo metafórico que ele vai concluir daqui embaixo, de repente, com outra palavra que acaba enfeixando toda uma situação metafórica. Frequentemente, quem está traduzindo não percebe. Não percebe. Ali no começo do parágrafo, aquela palavrinha que ficou lá e que é completada por essa que está aqui embaixo, ele não percebe. Então, aqui embaixo, ele usa, de repente, uma que não faz a ponte. E a metáfora se perde. Uma outra coisa é o xiste. Como traduzir os xistes? Isso daí faz parte muito dos cursos de tradução. O xiste é um enigma para se traduzir. Muitas vezes é necessário não traduzir o xiste, mas criar outro xiste. Por quê? Para produzir o leitor, o mesmo efeito que o original produzir. Se o leitor do original riu, o seu leitor vai precisar rir também. Se ele chorou, o seu precisa chorar. Uma outra questão delicada. A gramática. É necessário conhecer gramática? Sim, é necessário conhecer gramática. É necessário conhecer a norma culta. Para quê? Para usá-la sempre? Não. Em hipótese nenhuma. Para poder transgredi-la. Porque uma coisa é a transgressão e outra coisa é o erro. Quando você conhece, você transgrede no momento em que você acha oportuno. Quando você não conhece, você erra. Porque pensa que não está transgredindo. Portanto, está com a intenção de usar uma forma correta e usa uma que não é, que não se encaixa dentro das normas formais da gramática. Isso, vamos dar a isso o nome de erro. Ou seja, a transgressão é proposital. Usada no momento certo, em que você sabe por que está usando. Por isso, é necessário saber gramática para poder transgredi-la quando for conveniente. E com isso, chegamos à questão do registro. Se você conhece bem as normas da língua de origem e da língua de chegada, da língua-alvo, você consegue identificar o registro da fala. O registro em que o autor está se expressando. O registro em que ele está colocando a fala das suas personagens. Você sabe identificar se aquilo é coloquial, se aquilo é formal. Você sabe identificar a frequência. Aquela palavra é frequente na língua de origem? Então, vamos usar também uma palavra frequente na língua de chegada? Aquela palavra é pouco usual? Ele retirou aquela palavra de algum escaninho histórico da sua língua? Então, vai ser necessário também procurar um escaninho histórico na nossa para colocar. Então, essa é a questão do registro e da frequência. É necessário identificar. Outra coisa. Assim como em qualquer outro tipo de tradução de ciências humanas, você precisa saber identificar alusões históricas, menções. Você precisa conhecer história. Você precisa conhecer filosofia. Você precisa ter ou saber pesquisar uma série de disciplinas que podem estar envolvendo aquele texto. Um autor, por exemplo, que situa a sua trama num momento histórico, suponhamos, na Idade Média, é necessário saber o que envolve tudo aquilo, nomes, lugares. Aliás, eu vou fazer vídeos sobre nomes geográficos e históricos também, e eu vou apresentar isso em breve. Aliado a isso, é também necessário ter conhecimento dos estados da língua em outras épocas. Porque a língua, ela não é aquilo que os seus falantes usam no momento. A língua é aquilo que os seus falantes usaram desde que ela existe. A história das palavras tem dentro de si essa história. Aquilo que foi dito em todos os momentos, em todos os estados daquela língua, está gravado em cada palavra. É necessário também ter esse tipo de conhecimento. Para concluir, eu digo que você precisa abordar o texto. Nós precisamos abordar o texto com humildade. E não chegar com teorias prontas. Não, porque eu aprendi tal coisa, eu sou adepto, adepta deste ou daquele teórico da tradução. Eu vou empregar todas as suas conclusões, os seus conceitos, eu vou empregar na minha tradução. Não. Então, aborde o texto com humildade. Olhe para o texto. Ele vai lhe dizer. É o texto que vai lhe dizer o que é necessário fazer para abordá-lo. Você precisa ter simpatia, empatia. Aí precisa se criar uma empatia entre você e o texto. Antes de terminar, por favor, sugiram temas, façam comentários aqui no Facebook, onde vocês quiserem. Sugiram temas para serem tratados em data próxima. Tá bom? Até breve. Tchau.